Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Ponteiro Gamer E bom galera, dessa vez aqui eu vou trazer com vocês mais um vídeo no canal, beleza? Dessa vez eu vou trazer com vocês de novo um vídeo bem legal mesmo Hoje eu vou estar mostrando para os senhores então a atualização de uma interface que saiu aí por MCPE O nome dele é o Ipexia Essa aqui é uma interface que já está há bastante tempo aí rodando pela comunidade Porque ela é desde o update aquático, do começo do ano passado, final do ano retrasado, nem lembro direito E ela é bem interessante mesmo porque muda completamente o design do jogo E provavelmente vocês vão curtir, né? O link de download está na descrição e vocês viram ali como é que está, é bem simples, né cara? Eu só importei para o Minecraft e depois fui ali em Redorce Packs Vamos mostrar para vocês, né? Deixe seu like se você gosta desses tipos de vídeos Provavelmente em configurações, vocês podem ver que fica bem legal mesmo Eu não sei o porquê, mas eu relaciono isso aqui com o aspecto de, sei lá, interface de iPhone ou algo do tipo E está bem melhorado mesmo, no comecinho aí quando eu comecei a jogar essa interface que ela estava em betas aí Ela estava bem diferente do que agora Hoje ela tem mais animações, os logotipos ali estão bem legais E uma coisa que não acontece aqui é que não muda muito as opções, né cara? Tipo a ordem que elas aparecem, algo que eu gostaria que mudasse Tipo, você deixar aqui nessa parte inicial onde eu estou rolando algumas opções Tipo, ah, colocar em terceira pessoa, essas coisas Para não estar gastando muito tempo Nada de tão ruim assim Aqui na parte da interface, infelizmente não muda, né? Isso aqui realmente, eu não sei porque os caras Não sei se não podem mexer nessa parte Ou se os caras realmente não querem Esse botão do meio é para a gente ir para o jogo, eu ainda não vou Aqui ó, nas conquistas eu não posso entrar porque eu não estou logado Mas no mercadinho aqui, que é o Marketplace, não muda nada também Vamos clicar aqui para jogar Vocês podem ver, ó, que mudou Uma mudança bem significativa aqui, né? Não mudou tanto assim Mas dá para você perceber a certa diferença Acho que está meio bugado porque os logos estão meio escuros Eu não sei se era para ser assim, né? Mas vamos criar um novo mundo Bom, criar um novo mundo Ó, aqui muda, cara Não são todas as interfaces que acontece isso Aqui deixa bem descrito, ó Então, para quem quiser uma interface mais branca aí, né, cara? Eu acho que realmente vale a pena Vamos ver se no mundo lá muda alguma coisa, né? Porque a gente tem que ver as opções de chat, essas coisas Mas vamos gerar aí E vamos ver se a tela de carregamento aqui muda alguma coisa Ó, fica bem amplo aí, né, cara? Imagem de fundo Eu gostaria que fosse assim Creio que os desenvolvedores deixam do outro jeito Porque talvez gaste menos processamento ou algo do tipo Mas não tem problema porque aqui é um celular bom para caramba Eu não vou falar isso porque eu vou ser muito esnobe, né? Mas vamos aqui no chat direto para ver se tem alguma mudança Oh, da hora, cara Bom, vamos então clicar aqui Vamos ver se tem alguma coisa de útil mesmo Está preto aqui o chat, cara Isso aqui pode te, sei lá, te atrapalhar quando estiver de noite E você não conseguir identificar os mobs Mas você tem aqui, ó, um botão para ir para cima Outro para ir para baixo Ou, ó, isso aqui Se eu não me engano deve ser os comandos que você usou por último É, eu usei esses comandos aqui Não foi nem nesse mundo para vocês terem uma ideia Mas está aqui ainda Então vai te ajudar O de cima vai para os mais antigos E o para baixo vai para os mais recentes Aí essa aqui que é uma opção nativa do Minecraft Que eu nunca usei Que eu deveria começar a usar, provavelmente Porque você consegue silenciar o chat aqui Eu nem sabia que dava para fazer isso aqui, cara Hum, interessante Interessante Mas aí você tem aqui, ó, esse tab Que eu não sei para que vai servir Mas você pode deixar ativado Ah, não pode não, beleza Mas olha só Digamos então que você está conversando com seu amigo Lá, sei lá, você mudou umas 800 mensagens lá Essas coisas Aí, tipo, você não quer escrever de novo, né? Então você nem precisa Só você vem aqui, ó Os botões ali para cima E clicar em um E dá aquele enviar, cara Você não abre nem o seu teclado Então é bem eficiente mesmo Para quem está querendo Sei lá, cara Deixar as coisas mais simples aí É por isso que eu trago essas interfaces Porque muita gente pede Vamos fazer o seguinte então Vamos ver aqui, ó Menuzinho aí dentro do jogo Bem bonito mesmo Eu curti para caramba Deixa eu só colocar aqui a visão mais para cima Porque aí sim fica da hora E eu não lembro se Tem esse botão naturalmente aqui Porque tem o botão do chat E tem um botão de pausa ali Eu não lembro se ele aparece naturalmente ou não Agora no Minecraft, cara Realmente não me recordo Mas é só você estar apertando nele Que já vai aí Também é bem mais simples Porque o meu celular Tipo, eu tenho que puxar ele Para aparecer ali A parte de eu voltar E ir para o menu Essas coisas Fica bem mais simples Desse jeito Aí você tem aqui Algumas opções Que uma delas é de screenshot Natural do Minecraft, né All right Tranquilo Eu tenho que comprar o negócio? Será? Eu não lembro se eu tenho que comprar Ah não Comparar Sei lá o que que é Não está aparecendo o texto todo Aí você tem essa aqui Que é para dar uma sugestão Reportar Bang Provavelmente, né Recomendo muito que vocês usem também Quando vocês encontrarem algo do tipo Aí eu acho que Deixa eu ver Tem duas aqui que estão Meio opacas, né Que é esse controle E esse M aqui Esse M não funciona também Nenhum controle Vamos aqui para o player list É, aqui embaixo Aí já abre uma outra opção aqui Para a gente ver os players do mundo Da hora, cara Muito da hora Você tem aqui as skins Também não muda nada Vamos ver aqui Nas conquistas Aí eu tenho que colocar essas coisas E aqui provavelmente Continua a mesma coisa Aqui no menu inicial A única diferença mesmo Eu consigo visualizar minha skin aqui Mas eu curti pra caramba Eu também espero que vocês Tenham curtido, né É um vídeo extra no dia aí Porque eu resolvi gravar E é isso aí Muito obrigado a todo mundo Que viu o vídeo até aqui então Deixa o seu like se você gostou Tamo junto Valeu